Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal E já queria agradecer a cada um de vocês aí que tem se incentivado, o canal está crescendo cada dia a mais Agradeço a cada um de vocês de coração E o de hoje é o seguinte pessoal, essa tartaruga acabou de aparecer morta aqui no canal Eu no posto de serviço, e aí ligamos para o Ibama E eles pediram para a gente fazer essa retirada dela aí E enterrar, já estiveram aqui, já pegaram os dados Vamos fazer essa opção agora de enterrar ela, né? Porque eles não tiveram condições, esse lado daqui como vocês estão vendo é muita pedra É impossível de cavar Então a gente vai estar pegando ela aqui e levando lá para o outro lado de jet ski E lá vamos estar acabando fazendo essa equipe de profunda Então acompanha a gente aí, vamos levar aí para esse outro lado aí pessoal Que ela iria lá, vamos levar ela para lá Então acompanha aí essa missão aí que nós vamos fazer Espero que você goste da nossa atitude Se inscreva no canal, compartilhe A gente já deixa aquele joinha Que graças a vocês já são mais de quase dois mil inscritos no canal E a tendência é só crescer Obrigado a cada um de vocês e vamos nessa E aí pessoal, estamos levando ela enterrando também Porque deixar aí a deriva aí vai acabar No fumeu dos banhistas E como vocês estão vendo já está em decomposição Então será muito agradável, né? E é essa função, né? Que vão para eles chamar faz de enterrar elas Então às vezes quando eles não tem condição A gente entra em contato com eles E eles passam essa missão aí, né? Para a gente estar ajudando eles E aqui também é um ajudando o outro Então vamos estar enterrando mais o colega aí Eu e o colega E vamos nessa Logo em breve Acredito que esse ano ainda A novidade no canal Aguardem aí Vocês vão ver Acredito que vocês vão gostar Que Estou falando desde o começo do canal E sempre lutando para conquistar E graças a Deus Tudo está dando certo Obrigado de coração A cada um de vocês Que vocês têm me incentivado E ajudado grandemente Aí pessoal Certamente ela foi Morta por Deve ter ficado presa Em alguma rede de pesca Porque Uma das nadadeiras dela Estava com um pedaço de De rede de nalha em volta Então o que é que acontece? Para quem não sabe A tartaruga Ela Respira Fora d'água Ela sobe para respirar Então se ela ficou presa Lá embaixo em alguma rede Ela Acabou se afogando Não teve conhecimento para respirar E acabou morrendo Infelizmente acontece Mas é isso aí Mas é isso aí Vamos dizer Está fazendo essa missão A gente Cabeu um buraco Do lado Agora Já está Estão enterrando Paisagem aí Para vocês acabam de ver O áudio ficou Um pouco ruim Mas É assim mesmo Nem tudo É muito grito A gente não Não improvisa A gente não importa demais O vídeo Não Não sai detalhando muito É tudo natural mesmo Sem muito enfeite Então é isso aí Espero que vocês Vocês compartilhem aí Gratidão A cada um de vocês Trabalho Com o vídeo aí Obrigado A todos vocês aqui Acompanharam até aqui Se inscrevam no canal Deixem aquele like Compartirei Para que nós Vamos estar crescendo Cada dia mais Fiquem com essas Lindas imagens Um abraço A todos E fiquem com Deus Um abraço Obrigado.